Não, é sério, hoje é sábado, minha gente, eu tô aqui no sossego de casa e de repente chega a visita da minha irmã que fica É um honro enorme receber elas Só que a gente só tá acostumado a receber esse povo no domingo, né? Aí de repente chega e vem no sábado, por quê? Eu vou explicar o porquê Periado de São João, então eu vou entrevistar a minha mãe Porra, como amanhã ela não vai poder vir Não, amanhã a gente vem de novo Como? Ela não é igreja? De novo É de novo É, ela não é igreja, eu esqueci Amanhã tem uma coisa na igreja, aí elas não vão vir poder Mas pra manter a tradição de comer a boia, tem que vir Aí essas duas Essas duas já são daqui, aí vem a outra de São Paulo Essa aqui na câmera tá saindo grossa as pernas dela Fala da cor Não sei se juntar essa, mas... Para o povo, para o povo Qual é a mais grossa? Vamos lá Minha gente, minhas irmãs tão lindas Mas se juntar as pernas de Tudim Juntar um quilo Nem cachorro quer Aí pra completar Quando a casa tá cheia de visita Aí você tem umas surpresas Assim, eu entro no banheiro pra tomar meu banho Juro mesmo, tô de cara com isso aqui Minha gente Minha gente Não, eu pensei Será que tem alguém doente? Eu não tô sabendo Eu não fiz isso Eu acho que isso não é normal não Aí eu fui tentar identificar o que era Aí é um shampoo Aí olha o nome super bom O Whey Protein Minha gente O Whey Protein Esse é o que eu tomo pra malhar, minha gente A pessoa falou que meu cabelo agora vem Olha a pessoa que usa isso Vai na conta do banco Qual que ela pagou aqui? É o pico do Brasil Ela não tem 10 reais Não tem não, agora foi pra um negócio desse Assim, duvido que é 20 e 50 reais O negócio tá cabelo Eu cuidei Eu cuidei, tem lá Lá pra descerzinho Uma pena foi cantar na igreja Jogar honra Jogar honra Jogar honra Jogar honra Jogar honra